Então, você fazer que alguém perceba a mudança do seu mundo não pode ser sutil. O que é mais difícil, né? Lançar uma marca nova ou reposicionar uma marca existente? Quando você tem uma inovação e você quer aplicar o modelo tradicional, você mata a inovação. Richard, é liderando aí uma companhia que vai faturar mais de meio bi e com tantas inovações, tantos projetos aí pela frente. Como você procura ser produtivo no dia a dia? Como que é a sua rotina? Eu estou demonstrando que, na verdade, uma empresa humana que tem uma visão de alta performance é a maior potência que você pode ter. Vamos falar nesse Pode Acelerar sobre gestão, empresas familiares, sucessão. Estou aqui, talvez, com um dos sucessores mais bem-sucedidos de uma marca que você conhece, com certeza. Estou aqui com o Richard, lá da Aramis. Seja muito bem-vindo, Richard. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Vamos agregar aqui para os empreendedores, para os empresários, né? Com certeza. Conta um pouquinho, né? Uma breve história aí da Aramis, né? Eu sei que você é segunda geração, já está aí há alguns anos na presidência da companhia, mas é sempre inspirador conhecer um pouquinho aí a história, né? Dos empreendedores e das empresas que eles representam aqui. Eu vou falar um pouco como está a estrutura da companhia. Boa. Depois você pode entrar, se quiser pergunta, sobre a trajetória minha nesses anos todos, até chegar na presidência. Também tem história engraçada para contar aqui. Boa, quero saber. Mas hoje a Aramis, a gente chama de Aramis Inc. Que a gente lançou uma marca nova há um ano, literalmente há um ano atrás. Em novembro do ano passado. Então, a Aramis, a gente termina o ano com 120 lojas no Brasil. Entre franquias e próprias, 1.200 multimarcas e digital. E a marca nova, três lojinhas, 100 multimarcas. Então, é legal ver a experiência de transformação de um negócio já existente, que a gente fez na Aramis, no reposicionamento, que eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Como também o lançamento de uma marca nova. Então, tem um amigo meu que chegou brincando um dia para mim e falou, eu sei que é mais difícil reposicionar uma marca ou lançar uma nova. Na dura, eu fiz os dois. Então, eu posso contar meus aprendizados nos dois casos. Eu estou na Aramis já há 16 anos. Eu entrei com 22 anos na companhia, vindo de estagiário da Palme. Ou seja, pouquíssima experiência e caí no estoque. Porque eu não conhecia nada. Eu tinha 22 anos e meu pai falou, vai para o estoque. Onde está? Onde está precisando? Começa. Aí eu comecei um processo de trainee dentro da companhia. É super simples, porque a empresa era pequena na época. E, na época, tinha um gerente que cuidava da multimarca, que era 70% do faturamento do marketing. Ele se incomodou com a minha entrada. Aí ele falou, acho que eu vou sair. Está na minha hora de sair. Isso foi em outubro. Estou há dois meses na empresa. Falei, tudo bem. Fica até janeiro, faz a venda do showroom e a gente se prepara para uma transição. Combinado? Ele combinado. Dia seguinte, ele não apareceu. Aí eu fui promovido, depois de três meses, para gerente de multimarca e marketing. Rodei 11 mil quilômetros para o interior do Brasil. Para entender que era multimarca. Depois eu trabalhei mais uns três anos no varejo, porque eu gostava de varejo. Então eu quis entender varejo. Então todo dia de manhã era escritório, todo dia à tarde loja. E lá para 2012, eu vi o mercado de moda transformando, grãos sendo constituídos. Eu falei, putz, o que não deveria acontecer? A gente ficar com uma empresa pequena para média, um mercado em consolidação. E aí com meus 28 anos de idade, eu tive a ideia de fazer um roadshow, ali com meu pai e os pontos que ele concordaria. E fizemos o processo e assinamos com um fundo do Bradesco, uma 2B Capital. Então com meus 29 anos, eu assumo a presidência da companhia. Acho que tem várias histórias da negociação que eu posso trazer, se vocês acharem interessante. E foram assim, importantes. E em fevereiro, 10 anos, lidando na companhia. Ficou muito aprendizado aqui para compartilhar. Bacana. Acho que um ponto que você falou aí, que eu sempre recomendo para as empresas familiares, é... Entrou os filhos no negócio, bota no estoque, bota no atendimento, bota barriga no balcão. Vai rodar 10 mil quilômetros. Porque eu vejo que muitos pais da primeira geração erram assim, não, vou pôr meu filho como gerente financeiro na largada. Ou vem para a sala do pai aqui e ser diretor da área tal. E esse processo de trainee, de rodar em várias áreas, é que provavelmente deu muita propriedade sobre a linha empresa, né? Até o negócio na palma da mão. Eu lembro de ter reuniões, na época que eu fazia com meu pai. Meu pai já não está na empresa há uns 7 anos, mas ele estava na época. Ele está no conselho? Ele está no conselho. Ele é o presidente do conselho? Ele é o presidente do conselho. A gente tem dois conselhos, né? O consultivo e o administrativo. A gente conversa sobre isso. Mas eu lembro de olhar para mim, numa sala, alguém perguntar, mas se o filho vai suceder? Aí ele respondia, eu não sei se ele é competente o suficiente ainda para isso. Então eu fui moldado para sentar nessa cadeira um dia, não é pelo sobrenome, é pela entrega. Então acho que desde o começo, para mim foi muito claro que legal estar na empresa familiar, mas que o crescimento meu lá dentro vai depender do meu esforço de querer construir. e eu tinha essa visão. O meu pai, que eu chamo ele de Henry, né? Entre eu e ele, eu chamo ele de bro, na verdade. Aí eu queria crescer e ele não queria crescer. Porque a visão dele era uma empresa menor. Então você não precisa de mim. Como assim? Se não pode fazer uma coisa maior, você não precisa de mim. A empresa funciona. Eu vim porque eu quero construir algo junto e grande. Então desde o começo eu tive esse alinhamento com ele de expectativa entre o que ele tinha e o que eu tinha também. Porque também acho que na sucessão é importante ter um alinhamento de visão para você poder ter sinergia e aí poder fazer uma construção. E eu queria ter uma empresa grande. Para mim era importante que a empresa fosse maior que a gente. E é o que a gente está entregando hoje em dia. E tem um sonho grande aí na sua cabeça, Richard? Jopa Companhia, um IPO no futuro ou um número X de lojas que é algo que faz vibrar o coração? Olha, acho que tem várias fases que a gente faz vibrar o coração e novos desafios, né? Teve uma época que era ter lojas em todos os estados brasileiros. Teve uma época que foi ter 100 lojas no Brasil. Hoje minha visão é ser o destino, o número e o lifestyle dos homens. Então eu acho que tem um espaço gigantesco desse universo para a gente poder se posicionar como marca, como experiência, então a área está crescendo, a gente licenciou para óculos, para calçados, lançamos a Urban, lançamos a marca 925. Então agora o sonho grande desse momento é realmente sair de conceito de um negócio de uma marca que chegou onde chegou para um negócio de várias marcas integrando uma plataforma muito mais robusta. Então hoje o que eu estou trabalhando para é para construir isso. E vocês têm parte da produção própria ou é toda terceirizada a produção? A gente desenha tudo, não fabrica nada, 85% a gente faz no Brasil e 15% a gente importa de vários países. É porque uma pergunta que eu tenho para você é que já ouvi visões diferentes no seguinte aspecto, né? Ou você vai ser indústria ou você vai ser marca. Mas também já ouvi visões no sentido, se você tem indústria e você é marca, você também verticaliza, ganha margem nas duas pontas, você tem um pouco mais de controle de produção. Qual que é a tua visão? Não tem certo, não tem errado? Qual que é a sua... É, acho que começa com a sua frase, não tem certo, não tem errado. Tem invocação. Então quando eu olho para a Hermes, acho que tem uma coisa interessante. Da época que o fundo investiu na companhia, foi 2014, até 2019, a gente cresceu uma média de 14% ao ano, que é bom, não dá para tirar a meta, é bom. Veio a pandemia, a pandemia foi assim, super difícil. E eu olhei e eu fiquei muito puto, essa é a verdade. E eu falei, eu vou refazer tudo, mudar logo, posicionamento, comunicação, layout de ordem, sortimento. Então eu entendo um espiral muito intenso de transformação. Se pegar de 19% para 23%, a gente literalmente dobrou a companhia de tamanho e faturamento, em três anos. Imagina se eu tivesse uma fábrica, como eu faria isso? Porque vamos supor que eu mudei o posicionamento em um casual sofisticado, eu reduzi a fataria, eu aumentei camisa de malha, então eu mexi no meu sortimento. Se eu tivesse uma fábrica, a chance eu conseguir ter essa flexibilidade de entender para onde o mercado estava indo, onde eu queria posicionar nosso negócio e como a gente levaria valor para esse lugar, porém, com uma fábrica eu teria muito mais engessado. E como a gente tem um sortimento muito grande, camiseta, camisa, polo, acessórios, tudo, mesmo que eu tivesse uma fábrica, no máximo eu teria de alguma categoria, mas não de todas as categorias. Então, a minha opinião, é mais fácil você controlar o design, ter um parque fabril eficiente e acomodar bem isso, do que ter uma fábrica. Mas, como você falou, não tem resposta certa e resposta errada. Na minha opinião, eu sei tocar marca, eu sei tocar empresa, eu não sei tocar fábrica. Seria uma coisa totalmente fora da minha necessidade e realidade. E quando eu olho as margens da companhia, acho que não faria sentido. Então, a gente optou por desenhar e ter o mundo inteiro para poder comprar, por mais que a gente compre 85% no Brasil, por dois motivos. O primeiro motivo, eu acho que a gente tem que fomentar a indústria nacional, a gente tem uma obrigação de fazer o Brasil evoluir. E o segundo, a gente sabe que tem momentos econômicos e políticos do mundo inteiro acontecendo. Então, você ter parte da sua fábrica, do seu parque fabril no Brasil, você tem um controle muito bom também. A gente viveu pandemia, tudo o que aconteceu. Então, por esses dois motivos, a gente faz muito o Brasil, mas, obviamente, a gente também olha para oportunidades de compra fora do Brasil. Legal, excelente reflexão. O Richard, você disse, o que é melhor, o que é mais difícil, lançar uma marca nova ou reposicionar uma marca existente? E aí, qual foi a sua conclusão, tendo lidado com esses dois pepinos, esses dois desafios aí? O que é mais difícil, é lançar uma marca nova ou é reposicionar uma antiga? Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu vou trazer os aprendizados dos dois lados, depois a gente concluir com uma reflexão. Tá. Reposicionar uma marca, eu acho que é mais difícil. Porque, imagina, era Miss, na época, tinha 25 anos. E aí, a gente mexeu nela inteira. Eu falo que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 8 bilhões de mundos, cada um está no seu próprio mundinho. Então, você fazer que alguém perceba a mudança do seu mundo, não pode ser sutil. E a gente estava muito sutil no reposicionamento. Ah, vamos tirar o tero da vitrine. Eram coisas que, para a gente, eram impactantes, mas para o cliente, ele nem olhava. Então, quando você reposiciona uma marca que tem muito tempo, você tem uma complexidade de reapresentar essa marca para a população toda. Raramente alguém vai falar, nunca ouvi falar da era Miss. É raro. Mas pode falar, ah, sim, aquela marca de terno e camisa. Eu brinco se eu vender esse metade dos ternos que as pessoas acham que eu vende, isso é maravilhoso. Porque eu não vendo. Mas eu não vendo. Eu faltaria só 5% da minha receita. Então, eu acho que o desafio de uma marca, de reposicionar ela, é você quebrar uma verdade absoluta da mente das pessoas sobre o seu próprio negócio e você tem que ser audacioso na transformação. Lançar uma marca do zero tem a parte gostosa que é você pensar no produto, no posicionamento, na comunicação, no público-alvo, o porquê lançar uma marca nova. Tem toda essa parte muito divertida de construção. Qual é o desafio? Ninguém conhece a marca nova. Então, como você constrói marca, para quem não conhece, no caso nosso, que a gente lançou uma marca que no Brasil ninguém faz, tinha duas complexidades. Porque o que a gente lançou na Urban Performance, que é tecido de esporte para moda, é a tendência lá fora. Está acontecendo. Só que eu vi isso em 2018, chamou muito a atenção nossa, e a gente foi trabalhando para construir. Então, a gente está lançando uma marca que tem que convencer as pessoas a usar uma camisa de poliamida com elastano. Só que o conforto que ela traz é igual a uma camiseta. Então, a marca nova tem o desafio de distribuição e criação de posicionamento. Eu vou ter um curso que eu estou fazendo, chamou OPM. Tem que ter conhecido uma galera que fez de hardware. Sim, 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 sim. Eu fui no primeiro unit e estou indo para o segundo agora, em janeiro. E tem uma frase que eu adorei lá. Quando você tem uma inovação, e você quer aplicar o modelo tradicional, você mata a inovação. Então, quando você tem uma empresa como o Marambis, com 120 lojas por trás, você lança uma marca totalmente nova, com um produto novo, um posicionamento novo, se a gente quiser aplicar o modelo tradicional, você está matando a inovação. Então, traz uma provocação para pensar como a gente pode fazer o negócio escalar, que não dependa do modelo tradicional que fez a Arami chegar. E aí vem a provocação grande com o meu time de como fazer esse crescimento de marca acontecer. Então, a real é que eu estou me divertindo com as duas coisas. Uma foi muito bom, porque mudou o patamar da companhia, então a gente dobrou em três anos. Só que a verdade é que foi na raça. A coisa foi acontecendo, a gente foi acertando, foi errando, foi acertando, e quando eu fui ver, ano passado a gente cresceu 40% o EBITDA, que é muita coisa. Vêm muitas dores quando você cresce tão rápido em uma empresa de produto, como é o nosso caso. Então, agora eu estou trabalhando 23, o ano inteiro, gestão da mudança, gestão da performance, e eu vou dobrar de novo em três anos. Mas a diferença é que eu estou me preparando essa vez para dobrar a companhia. E não foi o que aconteceu na pandemia. Começa a mexer em tudo e, de repente, a gente acertou a mão. É óbvio que, de repente, não foi tão de repente assim. E a gente dobrou de tamanho. Então, acho que a provocação, para mim, agora é como a gente vai fazer isso de novo, com mais eficiência e mais robustez. Quando vocês foram fazer a Urban Performance, você tinha benchmarks, você tinha referenciais. Ah, eu quero ser uma mistura desse com esse, com esse tempero, com essa pitada, enfim. Tudo começou quando eu estava em Nova York e eu vi uma marca chamada Rhone. R-H-O-N-E. Foi a marca que, quando eu olhei, eu falei... Esse negócio é legal. Foi a primeira vez que eu vi uma marca que entregava esse tipo de produto para o dia a dia, com tecido de esporte. Aí eu comecei a me aprofundar mais e vi uma Lululemon entrando, saindo do esporte, entrando um pouco no vestuário do dia a dia. Aí tem uma ALO. Aí tem outras marcas lá fora, mas tudo marcas pequenas. Quando a gente veio lançar a Urban, eu contratei uma das consultorias grandes estratégicas. E a tese era potencial máximo de R&Bs e duas marcas novas. Eles queriam que eu lançasse uma marca para um público específico, que no Brasil faria sentido. E eu queria lançar a Urban. Aí eles chegaram para mim e falaram, tá, qual é o bench que você tem? Qual o faturamento dessas marcas? Eu falei, então é tudo pequeno, não tem. Então eu tinha uma discussão grande com eles, porque eu queria que eles colocassem a Urban. Eles não queriam nem colocar, porque eles não conseguiam achar bench de mercado para poder precificar o tamanho que essa marca podia ter. Aí eu falei, entendo, põe o número que você quiser e faz o material. Quando terminou, o que eu fiz? Eu lancei o que eu queria. E eu lancei a Urban. E hoje a gente está vendo o mercado crescer rapidamente. É uma baita tendência que a gente está trazendo para o Brasil. E o mercado está sendo descoberto. Mas quando eu resolvi lançar uma marca nova e ver essa provocação, falei, pô, você pode lançar uma coisa nova? Eu quero fazer algo que ninguém fez. Por mais difícil que possa ser um sortimento, achar produto, fornecedor e por aí vai. Mas assim, o que me movia por dentro era fazer uma coisa nova. E não a marca existia concorrentes no mercado. Então, não tinha. A real que foi o feeling de empreendedor de falar, isso aqui é o futuro. E eu acredito nisso. Talvez não é tão grande quanto o Maramiz. Não tem ninguém gigante ainda, mas eu vejo... Meu faro empreendedor mostra que eu tenho que ir para lá. Se eu fizesse qualquer pesquisa com cliente, ninguém mandaria eu falar, você é uma marca dessa. Por quê? Porque não estava acontecendo. Então, foi muito mais uma vontade de empreender num projeto novo. Isso aí que você falou me lembrou aquela clássica frase do Henry Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos. E se você pegar o Steve Jobs, ele fala, se eu fizesse Focus Group, não lançaria nenhum dos produtos inovadores que eu lancei, porque as pessoas nem sabiam o que precisavam. Então, é um lugar de... Ok, tem que ter mercado. Ok, tem que ter sortimento. Tem que conseguir viabilizar. Mas é legal sonhar em algo que ninguém fez e querer tangibilizar isso. E por isso tudo. E também, no caso de vocês lá, já tinha aqui uma operação robusta, gerando caixa, que calçava essa iniciativa. E, se der errado, também... Vambora, segue o parque. Vira a malinha da Aramis, se der errado. É tão legal. Olha que interessante. Quando a gente desenhou a Urban, veio a pandemia. E aí, eu olhei para a Aramis e falei, nossa, eu preciso refazer a Aramis antes. Aí, a gente entrou no reposicionamento. Como eu estava reposicionando, eu estava numa pandemia, eu falei, pega o produto da Urban, vamos criar uma linha e põe para vender na loja. Ela vai ajudar a reposicionar a Aramis, porque o produto é muito inovador. Colocamos. O que aconteceu em um ano? Vendeu para caramba. Eu falei, se eu não tirar agora, eu não tiro nunca mais. Vai virar uma malinha da Aramis, esse negócio. E aí, a gente aprendeu mais sobre a marca, reconstruiu ela e lançou ela. Bacana. Então, eu tive uma oportunidade de testar ela por um ano para ver se o preço, o produto, atendia a necessidade do mercado. E aí, a gente separou e lançou ela. Você, de uma certa forma, você fez o MVP do projeto. Exatamente. Colocando nas próprias lojas ali. Até hoje, tem corners dentro da Aramis para poder ajudar a trazer volume enquanto está dentro da loja. Como é que você fez com a estrutura organizacional em relação à Urban? Você apartou um outro CNPJ ou são times dentro ali? Ô, pergunta. Eu vou começar falando o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, eu sabia e agora o que eu estou fazendo. Isso é interessante, né? A gente sabe, mas a gente não faz. Aí, o que acontece, tem que fazer depois. Eu entendo que, para construir marcas, duas coisas têm que ser apartadas, que é produto e comunicação. Onde a gente tem o DNA e a identidade. O resto, você pode usar a estrutura para poder ser mais eficiente. Na hora de fazer a marca, eu acabei usando o meu time de produto e o meu time de comunicação para lançar a Urban. O que eu estou fazendo agora, eu estou criando uma estrutura apartada, tem gerente de marca, tem e-commerce, tem produto, tem compras, tudo numa célula integrada. Então, eu preciso criar uma mentalidade de startup para essa empresa nova e não da máquina que tem a Hermes por trás hoje em dia. Então, a gente está terminando de separar essa estrutura onde usa toda a máquina por trás que a Hermes tem, mas entendendo que a escalabilidade do negócio novo não é o mesmo formato que a gente fez. Então, eu estou nesse momento agora fazendo essas contratações e montando para o ano que vem, no mesmo estratégico, uma estratégia de Urban totalmente diferente do que eu fiz esse ano. Porque, se não, quando você tem uma marca muito grande que está em transformação como a Hermes, ela demanda muito. Então, qual é a chance de você dar a atenção necessária para algo novo quando o negócio principal é uma máquina que está crescendo e está demandando muita intenção? Então, eu estou separando o que eu entendo que deveria ter uma galera pilhada em construir uma marca do zero, pensar fora da caixa, olhar as DNVBs, provocar como a gente pode fazer diferente e o time da Hermes fazendo o negócio que a gente fez um modelo muito legal de expansão. Nesse material que eu tinha feito com a consultoria chegou a 167 lojas. A gente trouxe uma empresa de AI que faz a expansão de drogaria, que a gente colocou nossos dados de nossas vendas, franquias, salinha de multimarca e eu consigo hoje por CEP do Brasil falar sobre isso uma loja nesse ponto quanto a venderia. E esse modelo novo que a gente está ainda ajustando, a gente enxergou um potencial de até 200, 220 lojas. Da Urban. Da Hermes. Da Hermes. Então, o legal é que a Hermes já tem muito chão tanto em marca como em distribuição. E eu falo, os maiores desafios do Brasil são uma distribuição. Quando você consegue chegar hoje com 120 lojas e 1.200 multimarcas no Brasil, aí é a questão de entender qual categoria de produto você quer lançar que tem relação com a marca e que você tenha já a distribuição para entregar, que é o mais difícil. Então, acho que os maiores desafios de qualquer companhia é a distribuição que ela tem. Então, em relação a estudo organizacional, o back office administrativo, financeiro e tal vai ficar centralizado ali e aí o que é concepção, distribuição, mais o core dessa nova marca você está ali apartando. Exatamente. E hoje, na prática, vocês têm unidades franqueadas e lojas próprias. Muitos empreendedores, na hora que chega o momento de decisão de expansão, eles ficam nesse dilema. Sim. Eu vou franquear com unidades próprias. Quais são os prós e os contras que você vê dos dois modelos e o que você recomenda para o empreendedor que pode estar nos ouvindo ou nos assistindo agora? Vai para a franquia, vai para a loja própria. Eu sou suspeito porque eu acho que o Brasil é tão grande que você tem que ter estratégias para todos os canais. Ficou a começar do começo. O que eu acredito, mas é a minha opinião, obviamente, você não deveria sair franqueando sem ter loja própria, sem saber tocar a operação. Porque eu tenho um modelo de gestão de franquia muito próximo. Poucas lojas do supervisor, muito próximo porque, para mim, a experiência do cliente é a mais importante. Então, a gente tem 50 lojas próprias e crescendo lojas próprias porque eu acho que é importante você saber administrar o seu próprio negócio. Quando você pensa em distribuição, a franquia é muito boa porque tem uma matemática que faturamento acima de X, no nosso caso, lucro real, estrutura que a gente tem, vale a pena ser própria. Faturamento abaixo vale a pena ser franquia. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi mapear no Brasil onde a gente achava que própria era importante ou para o posicionamento ou para o custo de ocupação do shopping ou porque venderia muito e quais são as praças que a gente deveria franquear que tendo um bom operador local, operador simples, tudo bonitinho ia ser rentável. E, por último, tem a multimarca que é o maior canal de distribuição. E o interessante que eu aprendi é que um canal potencializa o próximo. Se você ser muito bom em loja própria, potencializa a franquia porque você sabe operar loja, você sabe treinar, você sabe levar expertise para a ponta. Quando você tem a loja e a própria franquia sendo bem operada no Brasil, a multimarca cresce. Porque o que a multimarca é? Ela compra as marcas que estão melhores no momento do mercado. Então, quanto mais distribuição, mais reconhecimento de marca, mais você consegue distribuir na multimarca. Então, eu acredito que o modelo híbrido é o melhor caminho. Agora, vamos supor, não, eu não quero ter um negócio gigantesco. E minhas lojas vendem bem. Faz loja própria. Porque o modelo de franquia não é replicar o próprio. É um outro negócio. Governança, gestão, franqueado, intermediário. Você não tem essa liberdade total como você tem na própria. Então, é legal repensar muito claro qual o modelo de franquia que eu quero. Vou dar um exemplo. E eu falo, mas não que sim para a abertura de lojas da Aramil de franquia. Porque eu estou olhando para a cultura. Eu tenho a cultura que eu acredito. Não adianta dizer um franqueado que tem dinheiro, mas os valores deles não estão aliados conosco. Porque no final a loja vai passar uma imagem diferente do que eu gostaria. Então, o que eu levo para a minha reflexão é eu tenho clareza da cultura que eu quero, experiência de marca que eu quero ter. Óbvio que nesse reposicionamento teve muita loja que eu fiz franquia que se eu soubesse que venderia tanto eu teria feito o próprio. mas eu na época não tinha como imaginar que eu ia vender tanto. E agora o franqueado está feliz e está tudo bem. Mas se você quer ter um negócio de distribuição nacional a potência vem e você ter estratégia para cada canal. E você pode ter estratégias diferentes. Vou dar um exemplo. Uma parte do meu sortimento só vai para a loja da própria franquia. Que é o produto mais caro que eu quero posto na marca que eu entendo que para as capitais faz sentido. Tem produto que eu tenho que chegar no interior do Brasil. Então tem o que eu preciso fazer um produto que é Hermes mas que atende a necessidade brasileira que nem põe nas lojas desse produto. Então quando você vai tendo estratégia de força dos canais o porquê cada canal existe como esses canais se somam em uma potência maior e qual é essa estratégia de produto e pricing que é preço eu acho que você consegue operar muito bem em todos os canais. E para mim o melhor exemplo que eu conheço hoje chama a Nike. A Nike para mim é o melhor exemplo que consegue trabalhar distribuição canais produto e comunicação diferentes. Então é possível qual o desafio você tem que ter escala para conseguir que cada canal tenha a sua necessidade a sua relevância na sua estrutura. Adicionando um tempero aí nessa reflexão que o empreendedor muitas vezes vai chegar que é loja própria ou franquia eu também sempre recomendo olhar qual é o custo de cada próxima unidade que eu acho que um grande benefício de franquear não que seja o único caminho é você crescer com capital de terceiro então às vezes o custo de se abrir cada unidade é alto eu não estou tão capitalizado então vou ter um ritmo de expansão muito pequeno caso eu decida por loja própria. Lembrando que franquia e multimarcas tem um desafio de crédito então sim você não está crescendo com o seu dinheiro de capital de giro ou de capex para abrir loja mas você está emprestando dinheiro para muitos franqueados também então análise de crédito escolher o franqueado certo eu acho super importante para você poder no médio ou longo prazo você está construindo uma coisa que você acredita acho que no final vem muito da visão que cada um tem do que quer construir para mim eu tenho muito claro isso e aí isso norteia toda a estratégia da companhia também acho que entra em cena a vocação que foi uma palavra que você trouxe quando eu perguntei eu vou ser indústria e marca ou você só marca ou só indústria eu acho que vem um pouco da vocação tem uma coisa que você comentou que eu acho legal eu destacar que eu acho que vai contra vai positivamente contra o que muitas vezes algumas empresas pensam que é essa questão dos canais que vai existir conflito de canais só que eu acho que o aspecto positivo da complementariedade dos canais vai ganhar muito dos pequenos conflitos eu até lembro de uma indústria na área de confecção que fez alguns dos nossos programas e eles vendiam com representantes comerciais há 20 anos tipo 200 representantes nossa e eu sempre lê eles cara faz inside sales faz e-commerce vira multicanal testa uma loja própria e ele ah não mas aí meus representantes vão pular lá em cima aí meus representantes falei cara é totalmente crença isso aí mindset e na hora que você operar bem os outros canais os seus representantes vão estar felizes porque a distribuição da marca ganha força e um canal alimenta o outro então você empreendedor não fique com medo de abrir novos canais eu acho que isso faz parte ali de uma estratégia de expansão você não precisa fazer uma única coisa porque eu acho que as vezes a empresa fica bitolada sabe Richard a famosa verdade é absoluta então ah se eu vendo com telemarketing é só telemarketing não posso ter venda B2B não posso e não tem nada a ver tem casos muito interessantes de empresas que eram monocanal que aí de repente a compoente resolve entrar no canal dela e aí teve que correr pra construir esses canais tem uma frase que eu uso muito nas minhas palestras faça as perguntas difíceis quando está indo tudo muito bem pra não ter que fazer elas quando está indo tudo muito mal porque você fazer essas perguntas quando está indo muito mal é muito difícil viver assim na pele na pandemia você fazer as perguntas difíceis quando está indo muito bem é uma oportunidade de você repensar o seu negócio então eu acredito sim no poder dos canais eu acredito que você tem que ser competente em administrar o maior número de canais que você controla muito mais sua companhia e o futuro dela hoje você pegar a Aramis a gente está até no lado de grandeza não falei aqui tudo bem esse ano a gente vai faturar uns 580 milhões de reais se você for meu sellout que é olhar multimarca e franquia dá uns 737 milhões de sellout loja própria é 30% do meu faturamento aí eu tenho muita coisa que é bom aí tem meus altos com 16 aí tem o franquia e multimarca com 18 19 eu tenho o e-commerce com 14 você poder ter essa distribuição boa entre todos os canais se amanhã algum canal por algum motivo não performa muito bem você tem todos os canais para impulsionar nossa companhia óbvio que dobrar de tamanho todo mundo tem que ir bem é natural mas aí você não vai dobrar você vai crescer 10% 15% se tem um canal só você depende desse canal qualquer coisa que aconteça nesse canal você vai sofrer a empresa inteira então quando eu olho nossa distribuição de faturamento por canal eu acho muito saudável sim porque a gente consegue operar bem várias unidades de negócio diferentes que maximizam o valor ou mitigam o risco de algum outro canal por alguma aventura não ir bem um semestre sim você tem uma potência diluída ali né como se você tivesse vários vários jogadores talentosos e se um se machucar cara o time continua ali né você trouxe uma palavra numa fala sua aí que é a questão da cultura sim você falou ó tem que tomar cuidado com o franqueado que ele tem que ter a minha cultura então eu falo mais não do que sim tangibiliza a cultura da Aramis por favor e traz aí algumas dicas de como entender se esse potencial franqueado tem a sua cultura ou não porque eu acho que isso também tem uma correlação em entender como que o colaborador tem a minha cultura ou não porque se isso se fala muito do fit cultural mas eu vejo que se ensina pouco tá na prática como é que eu sei que esse potencial gerente de compras aqui vai ter a cultura da minha empresa se eu ainda não trabalhei com ele né então como entender um pouquinho desse tipo de cultura vou começar por uma frase que eu acho que é muito importante não tem cultura certa ou tem cultura errada tem a sua cultura nada é pegar copiar uma marca XPTO porque você achou legal não funciona qual foi a minha reflexão quando eu entendi que eu ia ficar na empresa vim pra ficar olha que legal essa frase eu resolvi entender qual era os meus valores porque a minha visão era eu tenho que ser claro nos meus valores porque eu tenho que ser eu aqui com você onde eu estiver eu sou eu e se eu tô colocando camadas de proteção na minha essência pra poder parecer algo que eu não sou é muito ruim então eu tive uma imersão e acho que todo mundo na vida na carreira já põe camadas de proteção na vida pra proteger nossa essência porque crescer dói a minha reflexão foi eu vou tirar essas camadas eu vou ser eu e que tipo de empresa eu teria prazer em trabalhar então eu comecei nessa reflexão aí eu cheguei em algumas coisas se eu pegar as atitudes da companhia é protagonismo pertencimento colaboração engajamento só que eu queria as minhas palavrinhas mágicas gente do bem parece bobo mas eu levo a sério cara o tamanho pouco importa eu quero uma empresa legal de se trabalhar eu sou uma pessoa inquieta eu preciso de pessoas inquietas eu gosto de gente questionadora mas acho que tem que questionar a comunidade pra gerar conexão e não conflito e eu acredito muito no entrepreendedorismo acho que eu tenho que trazer pessoas empreendedoras que querem fazer acontecer porque pra mim eu não tô nem na metade onde eu vou chegar só que no ambiente onde seja agradável você pegar nosso RNPS que é o índice de engajamento da marca a gente tem 93% e cultura pode começar de cima pra baixo como uma visão mas cultura ela é multidimensional cultura acontece como as pessoas se relacionam na prática no dia a dia dentro da sua organização isso é cultura o que tá acontecendo na parede no e-mail marketing nada importa isso são só mensagens sem dar prática isso não tá acontecendo não adianta então vou dar exemplos eu faço onboarding com todo mundo que tá na companhia porque eu quero conhecer as pessoas eu quero contar minha história eu quero tirar dúvidas em grupos em lotes eu tava fazendo escritórios individual que é uma loucura que eu tenho 250 pessoas no escritório e eu fazia individual loja como eu começo a fazer em grupo e CD eu faço em grupo agora que entrou muita gente depois do meu curso do OPM eu me perdi na minha agenda eu acabei fazendo alguns grupos pra recuperar o tempo perdido porque por toda a sua agenda ainda consegui fazer o onboarding a recepção de todo mundo mas é muito legal você poder ter 20 minutos e contar a história tirar dúvidas e você começa a dar o bando de cultura vindo da essência de vocês de você da sua família teve uma frase do Simon Sinek que ele fala CTO, tecnologia CFO, finanças CMO, marketing o que que CEO faz? vou ter que mudar esse cargo pra CVO Chief Vision Officer então a minha opinião é conforme a empresa vai crescendo o papel do CEO é muito mais trazer visão e cultura e o time bom pra trabalhar pra cada tamanho de empresa precisa de um CEO diferente ou você se adapta pra ser essa pessoa ou você não deveria estar mais nessa cadeira vou trazer uma história do Roadshow que eu fiz em 2013 que me chamaram de muito maluco quando eu topei imagina você com 28 anos indo pro mercado fazendo Roadshow apresentando a tese pá 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 o fundo chega pra mim e fala cara, você parece um cara legal e potencialmente bom como a gente não sabe você vai ser avaliado a cada dois anos abaixo dos piros de mercado ou abaixo do orçamento a gente pode tirar da presidência aí meu pai olhou pra mim na sala falou, sai da sala comigo sai da sala com ele você entendeu como 30 anos você vai estar desempregado vai durar dois dias se você quiser assinar eu assino por você eu acho que não precisa deu dois dias pra ele queira assinar falou, só me explica falei, duas coisas primeiro a empresa vai ser maior que a gente segundo a hora que eu não for a pessoa certa pra alguém no meu lugar então eu acreditei que eu tinha 28 anos que pra cada momento de empresa eu tinha que evoluir primeiro e agora que eu enxerguei o novo ciclo da empresa eu tô me provocando o que que eu tenho que mudar nas minhas atitudes na minha postura pra ser a pessoa que a empresa precisa porque eu me considero um facilitador acho que toda empresa se você ouvir ela fala o que ela precisa é questão de você conseguir traduzir isso e descer pra estratégia e execução na prática mas eu me considero muito mais um facilitador do meu negócio do que um CEO do meu negócio e eu sei que eu tenho que evoluir então eu me coloquei essa cláusula lá atrás óbvio que depois de 10 anos na presidente não é uma coisa que acontece essa discussão porque eu já tive entrega mas eu tava disposto a pôr o meu emprego na reta se eu não fosse a pessoa certa esse é o tamanho da mensagem que eu queria passar pra todo mundo do vamos fazer algo incrível juntos e eu sou o primeiro a ter que me questionar então o famoso estar confortável e estar desconfortável é desconfortável o tempo inteiro porque eu tinha de idade as pessoas tinham de experiência na cadeira ou eu ganho o jogo pela velocidade de aprendizado que eu tenho ou eu perco o jogo óbvio depois de 10 anos ganhei maturidade e experiência mas eu brinco né a gente dizia tempo é relativo toda vez que eu tentei ter ganhado tempo eu tomei porrada porque o tempo é maior que a gente então o que eu aprendi eu tenho que otimizar o tempo eu tenho que estar preparado porque a hora que aparecer uma oportunidade eu tô lá pra ter sucesso e a hora que eu não aparecer porque não era certo mas continua evoluindo então essa é um pouco a minha mentalidade que eu coloquei desde lá atrás e obviamente eu fui amadurecendo e aprendendo mais como lidar com isso Richard é liderando aí uma companhia que vai faturar mais de meio bi e com tantas inovações tantos projetos aí pela frente você trouxe aí um termo que é otimizar o tempo né como você procura ser produtivo no dia a dia como que é a sua rotina que mecanismos ou atributos pra poder quem sabe fazer um pouco as 24 horas renderem um pouco mais né primeiro eu sou metódico sou bem disciplinado com o meu tempo uma coisa que eu levo muito a sério eu invisto em várias startups que eu gosto de startup também mas tem 3 delas são as mais especiais são meus 3 filhos não adianta eu fazer todo o meu trabalho mentorar pessoas e não fazer minha lição de casa em casa que eu preciso educar 3 pessoas né as pessoas eles são exemplos das nossas atitudes então eu sou disciplinado pós filhos então ainda mais pra quebrar bem meu tempo então eu acordo 6 da manhã pra fazer meu esporte porque eu faço esporte todo dia que eu acho que CEO de companhia é que nem esportista de alta performance é a mesma coisa só que você está performando no dia a dia do trabalho não correndo ou maratona qual o seu esporte então hoje eu faço academia 4 vezes a semana eu jogo tênis e eu corro por 11 anos foi muay thai só que aí eu achei que precisava uma coisa mais sociável aí eu saí do muay thai e voltei pro tênis que ainda estou tomando poada pra aprender mas eu estou jogando tênis o tênis é desafiador né eu comecei há 2 anos e meio cara eu tenho que jogar um dia se você não jogar bem eu jogo com você tô começando eu tenho talento mas tenho disciplina então eu das 6 e meia às 7 e meia faço esporte das 7 e meia às 8 tomo um café com meus filhos dão pro colégio eles aí vou trabalhar chega o estômago umas 8, 45, 9 horas trabalho até as 7 e meia no máximo volto pra casa que eu tenho uma rotina com meus filhos no final do dia e eu também sou casado quase todos os dias você leva seus filhos na escola praticamente todos os dias praticamente eu levo meus filhos na história contando história tem histórias malucas pra eles e eu também tenho uma rotina quase toda noite que eu consigo opor eles pra dormir com uma rotina que eu também queria ir com eles então eu acredito muito no poder da rotina então é criar momentos especiais com cada um com minha mulher eu vou viajar agora no feriado nós dois 5 dias uma viagem por ano eu e ela porque além de trabalhar além de ser pai eu também sou casado então eu acho que a gente tem que valorizar e pôr atenção e intenção em tudo que move a gente então no meu relacionamento eu faço isso uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que eu fiz esse ano que foi animal eu aprendi com um amigo meu de fazer uma viagem por ano com cada filho então esse ano eu peguei meu mais velho que tem 7 anos e foi bonito nós dois 4 dias só nós dois então eu acredito que tem como você criar momentos especiais e marcantes sendo eficiente e minha agenda de trabalho eu chego de manhã eu vou até a final do dia eu quero produzir o máximo que eu posso porque eu quero poder ir pra casa cuidar do que eu preciso cuidar e depois fazer o que eu preciso fazer no final mas pra mim é importante e eu acredito que é possível trabalhar em um horário comercialmente saudável e ser eficiente é possível é muito legal isso que você trouxe porque eu sempre falo pros empresários você tem que passar de ano em todos os papéis não adianta que nem na época da escola tirei 10 em química e 3 em história biologia bobei reprovei claro que às vezes num primeiro momento ali de empresa a gente paga um pouco mais o preço mas tem que ser temporário não pode ser permanente eu acho que é um equilíbrio entre família trabalho e tempo pra você mesmo é importante isso também você tem que ter tempos de reflexão próprio é importante esse momento só que não é 33 33 ou se for mais alguma coisa 25 25 25 não é a vida é feita de equilíbrio mas se a gente tem consciência que eu tô agora colocando 50 no trabalho porque é um momento muito importante eu tô reduzindo aqui vai ter um custo aqui por quanto tempo eu tô disposto a fazer isso então meio que a história né empreender não é uma prova de 100 metros é uma maratona é longo prazo milhares de quilômetros se você acha que você vai pegar um split de 100 metros e vai resolver sua vida não vai resolver e o que vai acontecer você vai desgastar ou vai abrir mão de muita coisa que no futuro vai custar então tendo essa consciência há muitos anos o meu desafio é equilibrar é ter férias é viajar eu não me incomodo já tenho telefone trabalhar não me incomodo porque eu tô sempre pensando na minha empresa então não é um problema pra mim acho que cada um equilibra num formato saudável mas o importante é ter consciência disso e em cima disso cada um cria seu hábitos em rotina mas eu gosto muito de rotina a rotina liberta que é contraintuitivo porque parece que a rotina aprisiona mas a rotina liberta é verdade agora Richard voltando lá na questão da cultura como é a cultura aramis e o que você tem de conselhos ou ideias na prática pra tentar entender esse fit cultural seja do franqueado seja do... eu vou trazer um aprendizado muito interessante quando eu tava nessa fase de transformação cultural eu li um livro da Zappos do Tony Sheen Delivery Happy Delivery Happy Entregando Felicidade é sensacional sensacional ó, quem aí gosta? desculpa pode cortar ó, vai aparecer na tela aí a capa desse livro é um livro muito bom é Entregando Felicidade de um cara que se chama Tony Hich Tony Sheen Tony Sheen é isso aí Tony Sheen e é muito legal um super livro de cultura e tal a Zappos foi comprada pela Amazon por um bilhão de dólares e mantém a cultura separada é quem curte esse tema cultura lê esse livro aí que é sensacional é um dos prediletos e olha que interessante eu tava numa fase de querer ser a companhia em muitas lojas e falar eu preciso padronizar as coisas porque em muitas lojas eu preciso padronizar aí eu li o livro da Zappos em que ele fala o oposto contrata pessoas aliadas aos seus valores e deixa ele encantar o cliente como ele quiser isso é contra intuitivo aí eu falei sabe uma coisa eu vou testar como eu fui testar a gente ia trocar o gerente da top 2 do Brasil que foi em Goiânia aí cheguei a primeira rédea de RH e comercial na época eu falei o seguinte vocês vão pra lá pegar um restaurante maneiro fazer um processo seletivo tipo totalmente diferente e você vai achar quem é a pessoa que vai contar da melhor maneira da nossa história contador de história aí eles me ligaram depois de 3 dias e falaram a gente tem uma boa e uma má notícia ah vamos pela boa né a gente achou quem pode ser má é um moleque de 23 anos da Adidas Originals que nunca vendia nenhuma camisa bem de bermuda e camiseta na entrevista falei sério mesmo sério falei tá bom deixa eu fazer um zoom com ele foi pré pandemia fazer um zoom com ele falei me conta a história da Adidas não porque a Adidas foi fundada quando os irmãos brigaram por que o Adidas Bush é melhor que o Roca pra correr não porque o Adidas Bush tem o seu lado continental mas eu não vendo nada disso eu vendo a Adidas Originals eu vendo a roupa da Adidas ele sabe uma coisa contrata seis meses de caos imagina uma pessoa nova chegando numa loja super nova com uma galera de vendedor de muito tempo de casa muito bom vendedor o caos que foi essa loja hoje ela briga como top 1 do Brasil desde então eu não contrato pessoas que vêm dos meus concorrentes eu contrato pessoas que querem encantar os clientes porque eles acreditam que isso é especial e eu tenho um NPS de loja própria franquia praticamente igual de 86 e isso vale pra franquia pra franqueada e isso vale pra colaborador se você tem clara quais são os seus valores eu que fiz uma empresa humanizada eu que fiz num lugar humano o meu escritório era uma casa eu fui convidado pra conhecer eu fiz uma casa porque eu queria o conceito de comunidade onde as pessoas se relacionam e criam conexão então eu montei uma casa pra ser meu escritório porque eu queria fazer isso e aí você começa o sistema começa a atrair quem valoriza e a repelir quem não vê valor nisso e aí qual é o próximo desafio que eu estou vivendo nesse ano é como eu tenho uma cultura humanizada de alta performance porque as pessoas olham uma empresa gostosa de trabalhar e acham que performance são antagônicas eu estou demonstrando que na verdade uma empresa humana que tem uma visão de alta performance é a maior potência que você pode ter então quando eu olho o desengajamento exemplo a gente faz festas na casa a gente é cheio das festas porque tem que celebrar as coisas tem um squad de pessoas que todo ano se candidatam da companhia inteira pra fazer parte desse squad e que faz os eventos é halloween é carnaval é festa junina é final do ano porque nesses momentos a gente vai criando as conexões e o momento que é fora trabalho ou minha convenção que eu fiz no clube médio esse ano pra turma então eu fui criando uma cultura que eu valorizo tratar bem as pessoas mas cara a gente vê pra performar crescer 25% ao ano não é pra qualquer um eu não vou parar de crescer eu quero continuar crescendo então eu tive o meu desafio de humanização alta performance e gestão da performance pra gente poder metrificar as pessoas tanto no qualitativo que é a cultura como no quantitativo que é entrega de valor que está tudo amarrado numa estratégia de gestão da companhia pra gente poder maximizar valor mas lá atrás veio um lugar do quais são meus valores como eu gostaria de ter uma companhia e que pra mim seria sucesso e essa cultura que eu identifiquei e um sistema que é uma companhia um sistema complexo e se autorregula sozinho eu tive uma reflexão que eu já quebrei uns 5 sistemas desde que eu entrei na NAMIS porque eu fui evoluindo agora eu tenho um sistema que eu acredito só que ele está se autorregulando pelas relações das pessoas por isso que é importante onboarding estar perto das pessoas vender a cultura certa marca empregadora é super importante você tem que criar uma marca empregadora com seus valores muito claros pra começar a atrair as pessoas que vêem valor nisso então eu acho que tem um trabalho que a gente está fazendo de marca empregadora muito interessante que é pautado nos valores da essência da companhia e como é que você é no dia a dia como líder na sua liderança como é que é o estilo Richard assim de liderar como você se definiria ali como líder que aspectos são importantes qual o seu prisma de liderança o primeiro ponto que eu falo é que vem ser o melhor argumento se não for o meu tudo bem eu não estou aqui pra falar que a minha resposta é final eu estou aqui pra falar que a gente vai debater que quem tiver o melhor argumento levou ponto um ponto dois é respeito eu trato todo mundo com respeito você nunca vai ver eu brigando xingando ninguém porque eu não acredito nisso não por isso eu não vou tomar uma decisão difícil trocar pessoas não vai mudar nada na minha cabeça mas a maneira como eu trato as pessoas pra mim é importante tem uma frase minha então que você vai gostar que eu falo assim respeito não tem hierarquia acho que ele é de cima pra baixo do meio pro lado é 360 graus então eu trato todo mundo com respeito porque quanto mais a empresa cresce todo mundo está olhando para as suas atitudes então se eu trato bem as pessoas porque alguém vai tratar mal outra pessoa do time e é legal você falar isso porque muitos empresários tratam muito mal a equipe ou minimamente mal uma escola antiga ali de achar que tem que gritar tem que berrar tem que sabe meu pai tinha um pouco sua visão sabe o que eu falo das entrevistas quando eu estou entrevistando alguém e eu falo para as pessoas pessoa boa escolhe onde quer trabalhar não é a empresa que escolhe você quer os melhores do mercado não é você que escolhe a pessoa escolhe trabalhar para você porque ela tem N lugares que ela pode trabalhar que é muito bom então um lugar onde as pessoas são valorizadas e tem foz atrai os bons talentos então quando eu estou entrevistando eu gosto muito da pessoa eu sou vendedor eu sou vendedor da empresa da cultura da visão do que a gente quer fazer porque eu preciso dos melhores talentos comigo a empresa é muito maior do que eu eu não tenho todas as respostas e que são as boas perguntas hoje em dia então a qualidade da construção do time é a base de um negócio escalável então para mim isso é primordial outra coisa eu sou uma pessoa inquieta se quiser ficar na mesmice não é lugar para trabalhar é na mesmice por quê? porque a gente vai estar sempre provocando a companhia e eu acredito muito em uma cultura horizontal e eu acho que cargo é importante a energia é relevante mas na boa a minha visão é muito mais sobre entrega de valor então cara aqui são as pessoas que vão gerar valor para a companhia se é assistente analista coordenador diretor executivo o importante é por gente boa para pensar e eu falo do empreendedorismo querer empreender querer ter ideia testar coisa nova testar canal eu gosto disso então para mim o sucesso de uma liderança é quando você cria um ambiente onde tem gente que gosta do que faz tem talento e quer fazer a transformação acontecer tudo fala de mudança a real é que ninguém gosta de mudar ninguém gosta de transformar porque dói então você cria um ambiente que as pessoas valorizam isso ou você não vai transformar seu negócio então esse é o meu tipo de liderança que eu tenho e eu estou sempre questionando as pessoas eu estou sempre pensando diferente provocando para ter novas reflexões testar coisas novas se chamar gente de outras empresas de outros setores para poder fazer brainstorm com a gente de ideias malucas que a gente quer desenhar e eu não sei fazer estou com uma ideia de plataforma que eu vi do OPM da Oi hoje indiana que mudou minha mente eu falei eu quero fazer isso eu só não sei fazer isso aí eu chamei o cara do iFood gente do Nubank eu chamava uma galera para trocar ideia porque eu tinha uma visão eu não sabia como fazer e aí você vai trazer gente boa para pensar em como construir então acho que o divertido para mim é ter uma empresa com esse formato e é como eu lidero a companhia no dia a dia bacana e dá para ver que você tem essa clareza dos atributos que você quer nas pessoas vendo as pessoas e os empreendedores que estão nos ouvindo aqui é importante você ter essa clareza senão você não vai conseguir cascatear e nem identificar nas pessoas que você quer trazer e eu não acho que se você não tem clareza disso que você está montando é feito para durar tem dois tipos de empresa as feitas para durar e as feitas para vender eu sou da teoria do feitas para durar até porque tem casos de empresas que foram feitas para vender e se você não acertar a janela do tempo da venda o negócio pode ir para o lugar errado acho que tem uma terceira aí Richard várias que eu acho que estão sendo feitas para quebrar porque se você não está feita para durar ou se é feita para vender ou se é feita para quebrar porque você não está inovando e evoluindo exato que tem um grupo grande a minha mentalidade é empresa feita para durar não tem marca nova não tem marca velha tem a marca que não atualiza não tem empresa nova não tem empresa velha a Ramir tem 28 anos e ela nunca teve tão atual nunca teve tão atual legal e acho que essa é uma mentalidade que a gente tem que ter na construção do nosso negócio sempre o mais atual possível dentro da sua necessidade e da sua realidade Richard tendo em em mente aí o público que nos acompanha aqui os pequenos médios empreendedores heróis nacionais heróis nacionais onde estão ajudando a empurrar a economia e tudo mais se você estivesse aqui na minha cadeira agora batendo esse papo com o Richard se você estivesse no meu lugar que pergunta você faria para o Richard para ele trazer uma resposta aí muito interessante ou prática ou profunda para o nosso público se você estivesse no meu lugar que pergunta você faria para você eu não sei a pergunta se é a resposta interessante se vê a resposta tenta transformar em uma pergunta é o que eu estou fazendo agora sabendo que esse negócio é de longo prazo o que você faria diferente nesse seu processo de 10 anos de presidência tá me veio uma iluminação aqui agora Richard eu tenho a pergunta para você minha intuição aqui sabendo que esse negócio é de longo prazo esses 10 anos de presidência o que você teria feito diferente eu vou trazer um aprendizado da pandemia eu lembro de no momento estava realmente tudo muito ruim tudo fechando ninguém sabe o que ia acontecer eu lembro de olhar no espelho e eu achei que eu estava atrás dos meus principais concorrentes que eu admiro e isso me incomodou muito pessoalmente porque não estava acostumado a me sentir atrás e eu me senti atrás porque eu mudei um grupo de Whatsapp com alguns executivos bons empreendedores bons e eu vi que certa coisa estava atrás então eu olhei no espelho falei eu não sei como mas você tem 6 meses para virar essa empresa porque não é admissível acontecer isso aí eu fiquei pensando o que é uma oportunidade presente? depois de virar um negócio desse e minha conclusão não tinha nenhum bem material que fosse mudar minha vida o que eu me dei de presente é ser mais leve comigo porque como eu assumi muito cedo muitas posições da companhia eu acho que eu fui muito duro comigo no processo talvez foi necessário para ganhar musculatura mas o meu maior aprendizado que eu tive foi ser mais leve comigo por dois motivos um porque não é justo a gente se bater tanto a gente está empreendendo um negócio de longo prazo então se a gente tiver consciência disso eu acho que é importante dois que eu acho muito legal você trata as pessoas como você se trata você se tratar melhor vai tratar todo mundo em volta não é trabalho é trabalho é família é amigos então o meu maior aprendizado que eu tive nesses últimos anos é que se a gente está montando uma coisa feita para durar vão ter momentos de positivos e negativos como você lida com você mesmo e com as pessoas em volta de você vai dizer muito sobre a palestra que eu estou terminando de montar tem uma onda de Nazaré e desde que eu assumi a presidência eu me enfiei nessa onda de Nazaré com uma prancha pequena tem anos que a prancha cresce tem anos que a prancha reduz mas o que eu aprendi que eu adoro a onda então já que eu entendi que eu gosto da onda eu gosto de surfar coisa complexa se eu não me tratar mais leve no processo será que vai ter valido a pena todo o esforço e pode ser que não seja tão sustentável por décadas né então eu acho que essa é a maior reflexão que eu tenho que me mexeu muito quer dizer que funciona todo dia não, tem dia que dá errado mas eu tenho a consciência opa lembra que você vai ser mais leve com você agora é hora de usar então acho que esse autoconhecimento de consciência corporal e emocional para um empreendedor no Brasil é muito importante eu sempre provoco aqui os empreendedores a pegar tudo que eles escutam aqui no Pode Acelerar e desobrar isso em ações em mudanças de atitudes eles serem implementadores não acumuladores de conhecimento e aí a gente tem um ritual final aqui no Pode Acelerar que é uma forma simbólica de pedir para o pessoal colocar em prática e fazer acontecer que é assim eu solto um pode aqui no meu microfone olhando para a galera lá na câmera e meu convidado ou minha convidada solta um Acelerar no microfone então eu vou fazer uma contagem aqui de 1 a 3 e no 3 eu solto um pode você é um Acelerar fechou com energia com energia o nosso otimismo e nossa vontade que a galera aqui você faça acontecer gosto amei aqui o papo parabéns grande empreendedor você obrigado aprendi muito aqui com você e certamente vamos estar juntos em outras oportunidades beleza 1, 2, 3 pode acelerar obrigado obrigado show de ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.